Música A 21ª Jornada Acadêmica Integrada teve início na segunda-feira, dia 17 de outubro. A cerimônia de abertura contou com a presença do secretário adjunto de desenvolvimento, ciência e tecnologia, Renato Oliveira, que palestrou sobre os desafios do Estado nas áreas científica e tecnológica. Eu procurei chamar a atenção para a necessidade de nós revisarmos os padrões de trabalho acadêmico, de trabalho científico nas universidades brasileiras. Nós temos que superar uma ideia equivocada de que a ciência por si só constitui um padrão de trabalho. Não, a ciência tem um método, a ciência tem uma forma de compreensão da realidade. Agora, ela é institucionalizada, o trabalho científico é sempre institucionalizado e é o perfil institucional desse trabalho que nós temos que discutir, nós temos que revisá-lo criticamente, porque ele não está produzindo resultados palpáveis para a sociedade brasileira ou, pelo menos, os resultados que ele está produzindo estão muito aquém dos que são possíveis e necessários. Em relação à jornada de ensino e pesquisa e extensão, a minha avaliação é que ela é resultado de um trabalho que vem sendo operado por dentro da universidade ao longo dos anos e que vem dando, nós vamos tomando como um espaço importante para compartilhar, para, enfim, para socializar as ações que nós viemos realizando na dimensão do ensino, porque ela tem esse espaço muito importante dessa interlocução, da pesquisa, que, à medida que também a pós-graduação na universidade foi crescendo, ela também foi ampliando a inserção dos nossos docentes e, especialmente, dos nossos estudantes, que a pós-graduação também vai ampliando essa possibilidade, além das outras pesquisas que, historicamente, vêm sendo realizadas. E a extensão também se coloca nesse cenário como um espaço, uma possibilidade também de compartilhamento das experiências que vêm sendo realizadas dentro da universidade. Neste ano, a JAI bate recorde de inscrições, com um total de 4.447 trabalhos que devem ser expostos ao longo da semana. A JAI é a oportunidade que os alunos têm de iniciar num congresso científico. Então, a maioria dos nossos alunos, na graduação, apresentam seus trabalhos pela primeira vez num congresso durante a jornada acadêmica integrada. Então, eles têm a oportunidade de tanto apresentar como ver o trabalho dos colegas e conhecer a estrutura do que vem a ser um congresso, ser avaliado, poder discutir o seu trabalho realizado ao longo dos anos. Quer dizer, é a iniciação dos nossos estudantes no meio acadêmico-científico. Acho que é muito importante, assim, no sentido de passar para outras pessoas o que está acontecendo no âmbito mais científico, né? Que são diversos trabalhos de diversas áreas, mostrando o que está acontecendo, o que o pessoal está fazendo no âmbito científico. Acho que essa é uma maior... E a integração também, né? De todas as áreas, nesse sentido. Música Música Música